Ao som do sax do maestro Ernesto Fabiano, mais uma edição do Câmara Integrada foi realizada na Câmara Municipal de Campinas. Uma ação que tem como objetivo reforçar os vínculos entre servidores e melhorar o clima organizacional. E neste mês de junho, são 31 aniversariantes e uma novidade. Os novos servidores também participaram pela primeira vez do Câmara Integrada. Pois é, esse evento foi especial. Além de a gente homenagear e cumprimentar os aniversariantes do mês de junho, a gente teve a possibilidade de recepcionar os novos integrantes da Câmara que passaram no concurso e já assumiram as suas funções para ajudar a fortalecer a nossa equipe. E foi muito legal ver a emoção, a expectativa que eles têm de exercer suas atividades profissionais nessa, que é a melhor Câmara do Brasil. Sou de Jaguariúna, trabalhava na prefeitura de lá. É um prazer estar trabalhando aqui na Câmara de Campinas. Atualmente estou na Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira. Eu fiquei muito feliz quando eu passei no concurso e a cada dia as minhas expectativas estão sendo superadas. E no depoimento dos aniversariantes eles puderam também constatar a alegria, a felicidade daqueles que já estão aqui. Muitos que vieram até de outra cidade, de outros estados, moram em Campinas hoje e adoram trabalhar na Câmara, adoram morar em Campinas. E a Câmara Integrada é isso, criar esse ambiente organizacional alegre, feliz, saudável, para melhorar a nossa produtividade e dar uma resposta com cada vez maior qualidade para a nossa população. Gosto muito de trabalhar ali, é um setor com muitos desafios e muitas oportunidades. A gente sempre tem como crescer ali. Eu fiz aniversário um dia antes de tomar posse no pré-exercício. No dia 6 eu fiz aniversário e no dia 7 eu estava entrando aqui. Foi um grande presente essa aprovação, essa provocação. Obrigado. Eu acho muito legal fazer essa integração. Às vezes a gente está convivendo todos os dias com servidores e nem sabem que eles fizeram aniversário. Eu acho importante esse momento com o presidente. Eu acho importante esse momento com o presidente.